Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries. Não vai passar filme no Cineband Prevê dia 9 de abril de 2022. Não vai passar filme, não vai ter filme no Bande Cineprevê. Aqui é um canal de filmes e séries. Se tem um canal para ter notícias de filmes e séries, não vai ter filme no Cineband Prevê na madrugada. Até a próxima. Tchau! Qual é o amor? Ouve. Vou chamar meu irmão, o Sen, para nós assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão! Irmão! Eu vim te convidar. Tenho minha namorada, estou programando, para assistir um filme hoje à noite, na TV. Estou te convidando. E chama a sua namorada. Está aí junto a médium de você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Filho de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Ah, minha namorada que eu não gosto. Eu não gosto de me enterrou, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é você, não, né? Hum. 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 Não é você que eu não gosto. Não sei se eu não encerrou. Hum. Mas... Aí pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Vou tomar caramba, ó. Filminho hoje à noite. Eu tenho beijinho. Tá. É isso. Talvez um filme de terror. Foi amor, eu chamei o Sen. Ele chamou a namorada dele. Nós, vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Não? Vai dar... Não? Vai pensar? Tanto ano... Eu queria tanto... Vejar hoje... Então, tá. Você vai pensar, então. Tá. Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá. Até a noite, então. Chama de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama sua namorada. Ah, eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo minha namorada. Você é muito legal. Você é marcado. Irmão. Hoje tem um filme... Da TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. E aí, irmão. E aí, irmão. E aí, irmão. Cadê o controle da televisão? Tô procurando. Não. Não tô achando. Controla pela televisão. Não. Não. Muda de canal. Não. Não. Tá. Tinha no sofá. Tá assistindo. Controlando. Não. A televisão. Controla pela televisão. Não. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Não sei. Onde que tá a televisão? Não. Irmão. Tem certeza que você não pegou o controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você me atrapalhou a assistir um filme. Na semana passada. Só por isso, então. Pô. Você me devolve o controle. Você está aí? Você está aí? Você está aí? Quem está aí? É você, irmão? Eu não estou mostrando esse mercadeio. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? A CIDADE NO BRASIL O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Ei, irmão É você, vel? Eu sou minha droga Claro, sou eu Eu estou te assustando Me assustou Você é minha droga, hein? A próxima, irmão Você vai sentir muito fruto suspenso